Olá! Você quer aprender a fazer mais com menos? Então, os melhores empreendedores não são apenas os visionários ou os que arriscam tudo para alcançar o sucesso. Os melhores empreendedores são principalmente os que desenvolvem maneiras diferentes e eficientes para fazer mais com muito menos. Fazer mais com menos é muito possível se você estiver atento e motivado. Um vendedor, por exemplo, pode vender muito mais com menos se ele descobrir maneira diferente e criativa para executar essa tarefa. Por exemplo, se ele controlar o estoque do seu cliente com uma planilha que indique o time de compra médio que o seu cliente tem e investir com isso numa estratégia de atendimento diferenciada. Ele vai se apresentar como solução de abastecimento para o seu cliente diminuindo o custo do cliente e aumentando o seu desempenho de trabalho. Isso vai diminuir o trabalho dele no controle de estoque porque você vai dar para ele segurança. Ele sempre terá qualidade e sempre terá mercadoria na sua prateleira para vender. Você atende seu cliente e reduz seu investimento em deslocamento, em agendamento. Suas visitas serão de forma diferente e você vai reduzir seu tempo gasto num atendimento mal planejado. Uma outra forma de você fazer mais com menos será reduzindo seu investimento operacional, remunerando seus colaboradores de forma meritocrática e não isonômica. Isso com certeza vai melhorar o desempenho dos seus colaboradores. Como fazer isso? Você simplesmente pagará mais para quem produzir mais e menos para quem produzir menos. Observe ao seu redor, perceba quanto você pode fazer mais com menos. Eu sou Rogério Martins e escrevi um artigo sobre esse assunto no meu blog sucessoadministrado.com Bate lá, dê uma olhada, deixe seu comentário e vem comigo e a gente se vê na próxima dica de sucesso administrado. Até lá!